O Enderson celebrou vitória e as experiências no Botafogo. Essa declaração do Enderson, inclusive, ela é diferente, ela vai numa linha diferente daquilo que o Enderson, por exemplo, falou depois da partida contra o Boa Vista. O Enderson, depois da partida contra o Boa Vista, ele havia comentado o seguinte, abre aspas, claro que a gente queria, nesse momento, estar com uma equipe um pouco diferente, contar com alguns jogadores que tínhamos conversado, contatado, e temos a ideia muito clara de fazer esse estadual de maneira bem competitiva. Não estamos aqui para fazer testes. Essa declaração que o Enderson deu no jogo contra o Boa Vista, coletiva pós-jogo contra o Boa Vista. Aí, quando a gente pega a declaração do Enderson em relação ao jogo de ontem, por exemplo, a gente já vê uma fala diferente. A gente já vê uma fala diferente. Vou trazer aqui a declaração do Enderson. Abre aspas, de acordo com os trabalhos, treinamentos e exigência de jogos, vamos precisar fazer alterações, que nada mais é a vão combinado do que fazer os testes, as experiências. Estamos buscando uma nova equipe. Tivemos saídas e estamos buscando alternativas. Ou seja, vai ter que testar. É muito bom poder fazer experiências quando se tem oportunidade. Precisa de coragem para fazer. Não adianta ter receio ou medo. Sabemos que pode dar certo ou não. Mas temos a observação dos treinamentos para tomar as melhores decisões. Essa resposta do Enderson, quando a gente compara, por exemplo, com ele mais na defensiva, na coletiva contra o Boa Vista, vai numa direção completamente, completamente oposta. Antes era, não estamos aqui para fazer testes. Ele na defensiva contra o Boa Vista. Agora que venceu, a gente viu um Enderson mais leve, dizendo, não, boa oportunidade, fazer as experiências, buscar as alternativas, não sei o quê. E isso, querendo ou não, coincide com a chamada, digamos assim, que ele deve ter tomado internamente em relação à postura de exigir certos reforços. Ah, a gente tem que reforçar. Obviamente, todo mundo sabe que a gente tem que reforçar. O Botafogo vai caminhar nessa direção. Todo mundo sabe disso também. Mas vai numa direção oposta. São dois Endersons completamente diferentes. Completamente diferentes. Na partida contra o Boa Vista, na defensiva, dizendo que não está lá para fazer teste. Na partida contra o Bangu, dizendo que foi uma boa oportunidade, está buscando alternativas, é bom fazer as experiências. E é para isso que serve o Campeonato Estadual, Enderson. É para isso que serve o Campeonato Estadual. É para testar, é para você dar minutos para os garotos, é você ver quem você pode contar na sequência da temporada. Se você buscar alternativas de jogo, conforme, por exemplo, ele fez quando botou o Ederson ao lado do Matheus Nascimento, o Estadual serve exatamente para isso. É um campeonato de pré-temporada. Campeonato de pré-temporada. Logo, temos que buscar alternativas. Temos que testar. Não tem que ter medo de testar. E é interessante quando ele comenta até sobre isso, né? Não adianta ter medo ou receio. Precisa de coragem para fazer. Sim, precisa de coragem. Que bom que você demonstrou coragem, Enderson. Na hora de mudar o esquema tático, na hora de que você coloque o Ederson em campo. A gente não viu o 6 por meia dúzia habitual. Muito bacana, né? Tomou-lhe uma chamada, né, depois da declaração do primeiro jogo, mas abriu o olho, né? Chegar e falar, é, realmente, eu tenho que chegar aqui e fazer os testes. É para isso que serve o Campeonato Estadual. O Enderson, ele também falou o seguinte, ó. Abre aspas. É natural que passemos por um processo de evolução. Por mais que tenhamos mantido a base, temos funções e posições que perdemos atletas importantes. Tínhamos que buscar no elenco possibilidades e variações. A expectativa é melhorar nosso jogo a cada partida, ser mais consistente, dar menos oportunidades ao adversário. O Bangu é bem treinado, sabe o que fazer. Conseguimos filtrar bem, criar situações e ganhar o jogo. Continuamos o processo de observação, buscando sempre ter o melhor time possível. Né? Uma declaração importante também. Encerra aqui, ó. É natural que uma equipe como a nossa esteja sendo remontada, porque perdemos atletas em funções importantes da equipe, principalmente no setor ofensivo. Estamos buscando essas alternativas, dar ritmo aos atletas, melhor encaixe da equipe. É um processo natural. Que possamos continuar evoluindo. Não podemos achar que está tudo certo com uma vitória, que já encontramos a equipe e que está tudo correto. Tem muita coisa para melhorar e corrigir. É o nosso trabalho. Até o próximo jogo. Declarações importantes do Anderson Moreira. Declarações importantes do Anderson Moreira. Sinalizando, sim, que ele vai buscar fazer as experiências, buscar as alternativas, para poder encontrar o melhor encaixe da equipe. Sempre lembrando que o Botafogo encara agora o Madureira na quinta-feira, depois o Nova Iguaçu na segunda-feira e o Clássico contra o Fluminense, na quarta. Depois que a gente iniciar o Clássico contra o Fluminense, aí vai ter Vasco, Resende, Flamengo. Ou seja, a hora de encontrar alternativas, Anderson, é agora. O que é mais tradicional?